Antes de iniciar o vídeo, galera, dois recados pra vocês. O primeiro, você que joga game, você que joga Free Fire, código pra você aqui, toma esse código, então. Codiguinha, a gente tem parceria com a Garena, dona aí da Free Fire. É o seguinte, a gente tem um canal, Mansão Grey, tamo investindo, tamo indo, tem a Natália, a Natizinha, tem a galera, nós temos contatos, tamo indo, mano. Então você que é, joga Free Fire, quer somar, encosta, se inscreva lá no canal, deixa aquele comentário, deixa aquele like, outra coisa, você que tá rolando um sorteio de iPhone 12 no meu perfil. Primeiro link, canal da Mansão Grey, segundo link, sorteio de iPhone 12. Só comentar e seguir todas as páginas que a Mansão Maromba segue. Acompanha lá nosso Instagram também, Toguro. E... Que foi, homem? Tá realizando, né, bicho? Tamo junto, se inscreva, Mansão Maromba, Mansão Hype, Mansão Grey. É, não é, escuta o videozão. Ih, pai, tomou um banho de limpo, pai. Tem muita gente, pai, meu cabeça ficou doido, quase cai, olha. Não, tá, isso aí, não, o senhor tá vendo aí, a vingança me expõe. Macha. O que que é isso aí, pai? Deixa eu falar uma coisa pra você. Limpol? Limpol, filho, vamos dar um banho no carro, o carro tá fedendo demais, tá não, menino? O carro tá podre? Tá podre. Então, desde ontem você tomou banho, mesmo shorts, mesmo tudo. Tá fedendo, então? Desde ontem não, uma semana já. É, mas aquele short ele trouxe lá da Mansão ainda. O short tá podre demais. Eu ouvi falar que ele só tomou banho de sábado. Só de sábado? Meu, desde quando eu tava na Maromba, ele tava com aquele short. Comendo short. A tia tava... Ó, então vamos lavar ele, tipo, força. Todo mundo embora? Com limpo, pai? Limpol, pai. Então vai, pai, puxa o banho de limpo. Macha, macha, cuida. Meu Deus. Ele vai achar que é coisa boa, mas vai tomar um banho de limpo. Ei, recruta. Você é meu. É o seu? Deixa eu subir lá um pouco. Não sei, Rafa. É o meu não? Ó, recruta. Vamos lá. Tom Goro mandou a gente fazer uma mensagem e a gente vai fazer. As meninas não tão gostando. O quarto tá podre, puro rabo. Entendeu? É o rabo dela, né, meu? Não, mamãe. É você que você não troca short pra retempo. Nem de quando você gosta. Cheira aqui, cheira aqui, minha pumba aqui. Não. Cheira aqui, cara. Tá louca? Passa a bestaferência. Tá podre, filho. Olha aí o seu. Passa a bestaferência. É, cara. Não tem convite, não, rapaz. Deixa eu te dizer uma coisa. Não tem convite, não. Os meninos vão te tomar um banho. Bora na banheira. Não, 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 Massa. Não, não, Massa. Bora, bora, Massa, Massa. Meu Deus. Cuida, Massa. Tô com a mão de lado, Pels. Catiga medonha, boy. A lourinha de outro que tu tava igual no cio atrás dela tava dizendo que cê tava mal pod. Pode ir, não, 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 não. É só de fedeiro mesmo, pai. Aí, tamo, as coisas assim. Vamos, vem. Bota a gente dessa merda não, rapaz. Ei, deixa eu pegar. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar assim, homem. Ah, eu tava com o limão. Vamos, vamos. Ei, será que é bom, nunca? Bora, bora. Só forçado, você toma banho? Vamos, nunca, bota o chefezinho, o negócio aí dentro. Eu não vou tomar banho, tô limpando. Eu sou filho, raparinha. Vamos, vem, 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 vem. Cremozinho não tá nada de cremoso, gente. O Lourinho quer te dar um papo. Dá um papo aí, Loura, pra ele. Dá um papo no Loura. Agora a gente não vai mais estar junto. Ei, tapai. Tô imitando calcadinho, meu Deus do céu. Ó, cê puta, eu. Cê vai dormir no sofá, viu? Então é melhor você ir. Ei, tapai, eu ir. Isso aqui nem casca. É melhor você ir. Vou virar o casca. Não, vou pegar. Vai, 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 vai. É aqui, vai, vai. É aqui, vai, vai. A banha era bom, vai. A banha era bom, vai. Eu ia tomar banho hoje, pô. Você vai querer que eu faço tomar banho. Vai tomar banho. Agora, mano. Agora. Não, não, você vai pra esse jeito não. Você vai tomar banho. Vai tomar banho hoje. Vai tomar banho hoje. Vai tomar banho hoje. Vai tomar banho hoje. Aí, só porque tem a mão. Ai, posso tá rápido não? Pode não. Aí, você fizer um balão hoje assim. Não, vai. Olha. Aí, foi foda. Aí, foi foda, hein? Ah, vem. Joga a banho hoje. Ei, ei. Eu não vou entrar também, não? Eu não posso tomar banho. Faz tomar banho. Isso tá fedendo, meu burro. Eu vou sair mais fora do que eu entrei. Cuida. É só parar de ratar até dele. Vai, vem, vem. Vai, ô, meu pai. Joga. A mina na banheira, Tuna. Vai na banheira, vai na banheira. As colônias na banheira. Mota o negócio quente aí, hum. Com água quente aí, hum. Mota o negócio quente aí, hum. Meu papai, pô, na terra do frio. Olha aí, olha aí. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Não, não, tá bom, dentro. Vai, morra, morra, manda. Joga o lipom aí, vai. Joga ele. Deita, pô. Deita, pô. Deita, pô. Deixa eu tirar todos aí, vai rujar. Vai, vai rujar. É uns tetos, mas aí tá uns tetos. Mas eles são pilates. Isso aqui é os quiminhos. Deita, deita. Deixa eu ligar aqui, deixa eu ligar aqui. Jésuinho. Ele tá enrolando, ele tá enrolando. Para de olhar a ponta da menina, pô. Por que que a pessoa não faz pra não tomar banho, velho? Ah, não. Hoje é sábado mesmo. Que que é isso? Vai, vai, vai. Vai, vai. Lava ele, lava ele. Lava o cabelo dele. Lava o cabelo, passa o escovão. Eu zoro em você. Ele é o cabelo. Não faz isso não, mãe. Presta sua barbozinha pra passar essa axila. Vai, vai, rapode. Pega essa axila. Raspa a axila, raspa a axila. Meu zoro, seita. Já tá raspado. Vamos raspar aqui, ó. Meu zoro, vai jogar no meu zoro. O cabelinho. Joga no meu zoro, é sério. Tá bom. Meu, já tirou a craca toda depois dessa. A sua bona entra também lá pra cima com ele pra você tomar banho, vai. Ó, já tô entrando aqui, Ju. Lava o seu bó aí. Lava o cabelo. Só traga aí. Estrega a barriga dele. Onde tá morrendo, por favor? Ah cara, minha cara aqui. Onde é que? Os olhos dele, os olhos dele. Você gostou? Quem combinou tudo foi tua lorinha lá. Olha, olha. Ele tava fedendo, né? Onde, ela sentiu? Ela falou que você tava mal fedendo cheio de cebo, boa. Bota os olhos, mano. Olha, olha os olhos. Bonitinho. Simigo, mergulha aí agora, vai. Vai, mergulha. Vai na chanta, tirada. Ele tá lavando o rosto com a água de sua boca. Não, vamos ser bom coelho, vamos ser bom coelho. Vem a lourinha dele e a cabelinha no verde. Dá a banheira aqui no banheiro. Vai, vai, vai. Vamos matar, ó. Tô sendo legal por ti, tô sendo homem, vai. Dá isso, calma a toalha aí, só pra eu ir. Não, toalha não, bora. Pega ele assim mesmo. Tá na isha, desceu, cabelo. Vai, vai, não riu muito não. Não, pera aí. Pra gente não escorregar, pra gente não ter o perigo de escorregar. Não, 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 não. Quebra o que dele é tu. É tu, pai. Ai, meu Deus. Aquela. Filho da mãe. Pega todo mundo. Pega todo mundo. Pega todo mundo. É pra se fuder todo mundo. Não quer se fuder todo mundo. É pra se fuder todo mundo. Ai, tá escorrendo por ti, mas... Isso aí, não vai me piar. E eu, como é que isso faz com meus olhos? Você chega a nada? Soca! Oh, nem aqui, velho. Ele jogou bem em você, vai ser gentil. Ah, meu amor! Meu amor! Soca, segura! Meu celular, velho, velho, velho! Mas o que é isso, homem? Não dá pra se... Ah, não põe o pé assim que vai cair. Vai, velho! Velho! Que coisa que você... Não! Vai, meu Deus, vai da cansa! Ah, meu amor! Vai da cansa! Ei, vem pra ir pra banho! Eu peguei lá pra vocês. Quem, 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 quem? Essa é a minha... Ah, não, 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 não. Acabei de sonar, acabei de ser sacanagem, pô. Abre aí! Meu amor! Meu amor! Eu peguei aqui, pô! Olha aí, meu, meus cabelo, eu tô... O que tá indo aí? O que tá indo aí? Ele está me arrumando. Meu pai está indo aqui! Eu quero que eu venho de ser... Eu tenho meu pé, caralho! Vem, 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 vem. Vem, vem. Calma, eu vou atrás e eu estou no meu pé. Eu estou no meu pé. Chega, velho! Eu estou lotada! Lá! 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 Eu vou sair daqui, galera! Que vai soprar pra nós Mano do céu O cremozinho tava tomando banho Tá fedido, os caras foi dar banho nele Eu tava vendo ele dormir Eu tava gritaria Eu saia de perto Vou deixar os dois ali Se lascando